Na noite de segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, aconteceu a 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Alto Garças. Na ocasião, os vereadores usaram o espaço para apresentarem as proposições da noite com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram estes passos foram o vereador Carlos Eduardo Girardello, a vereadora Adelaine Cristina Leite Andrade e o vereador Luiz Carlos Barbosa. Também na sessão, o vereador Marcos Martins apresentou um projeto de lei. As sessões da Câmara Municipal acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.